Guilherme, eu te devo desculpas. Esqueça tudo que eu te disse. E quanto ao Sr. Luca Tuber, pra minha sala, agora mesmo, que nós vamos ter uma conversa. Cara, isso foi um furfuro como você chegou na hora. Mas me conta, como é que você viu esse olho? Nem eu tinha visto. Eu conto, mas vamos pra outro lugar.